Olá, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração forte e poderosa para combater a inveja. Lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, está escrito, a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. A inveja é pior do que a macumba, a inveja é pior do que a magia negra, do que a feitiçaria. A inveja é tão destruidora que na Bíblia ela é comparada como câncer, como uma das doenças mais terríveis que existem. Muitos casamentos já foram destruídos pela inveja. Muitas pessoas perderam tudo por causa da inveja. Muitas pessoas estão doentes, estão cheias de problemas de saúde por causa da inveja. Muitas pessoas não vão para frente por causa da inveja. Mas quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, Deus ele repreende a inveja. Então essa oração, essa oração é para combater a inveja. Se você sente que a inveja está atrapalhando a sua vida, que você sente que a inveja está amarrando você, então eu vou te dar um conselho. Você não vai ouvir apenas essa oração hoje, mas você vai ouvir ela durante sete dias. Entendeu? Durante sete dias você vai ouvir essa oração. E sempre que você ouvir essa oração, você vai ouvir com um copo com água para que a gente venha apresentar a Deus, você venha depois beber da água, jogar na sua casa, jogar no trabalho, aonde que você quer que Deus elimine a inveja. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, você tem fé para fazer isso? Você crê que Deus é poderoso para tirar a inveja da sua vida? Para trazer a paz? Para trazer a prosperidade para você? Você crê? Eu creio de todo o meu coração. Então, se você crê, faça esse propósito agora. Hoje é a primeira oração. Aí você vai guardar essa oração agora, você ouve, você vai colocar o copo com água, vai guardar a oração. Amanhã você ouve novamente. Depois de amanhã você ouve novamente. Vai ouvindo todos os dias essa oração. Vamos então agora falar com Deus? Já preparou o copo com água? Dá tempo. Vai lá, pega o copo com água que dá tempo. Vamos então falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai amado, é no santo e glorioso nome de Jesus que nós agora entramos na tua presença para a nossa oração forte e poderosa. A nossa oração de poder para combater toda inveja. Para combater a inveja que tem destruído a vida dessa pessoa. A tua palavra, meu Deus, ela diz que a inveja, ela destrói como câncer. E quantas são as pessoas, meu Pai, que estão vivendo isso? Quantas são as pessoas, meu Pai, que estão tendo as suas vidas destruídas pela inveja? A sua vida está sendo destruída porque alguém tem inveja dela, tem raiva dela, tem ódio dela e tem feito de tudo para atrapalhar a vida da pessoa. Mas a partir desse momento, meu Pai, a partir de agora, aonde quer que essa pessoa esteja, o teu poder é derramado sobre a vida dela. O teu poder é derramado sobre a casa. O teu poder é derramada sobre o casamento, sobre os filhos, sobre a vida sentimental, sobre a saúde, sobre a vida financeira dessa pessoa. E o espírito da inveja que ouve a minha voz pode começar a sair da vida dessa pessoa agora. O espírito da inveja, o espírito do inferno que está ouvindo a minha voz, que está destruindo, que está criando confusão, que está criando perturbação, que está amarrando a vida dessa pessoa, que não deixa a vida dela ir para frente, que não deixa as coisas darem certo. Pode começar a sair agora da vida dessa pessoa. Pode começar a sair agora da família dela. Pode começar a sair agora dos filhos dela. Pode começar a sair agora da casa dessa pessoa. Espírito da inveja, eu ordeno, em o nome do Senhor Jesus, vai saindo da vida dessa pessoa. Vai saindo da casa dessa pessoa. Vai saindo da família dessa pessoa agora. Agora, agora, meu Deus, vai derramando o teu poder e vai libertando essa pessoa. Porque eu estou orando aqui, Senhor. Não no meu nome. Não no nome de uma igreja ou de uma religião. Mas eu estou orando aqui, meu Pai, no nome santo e glorioso. No nome de Jesus. E eu não aceito, Senhor. Eu não aceito que essa pessoa esteja sofrendo. Que essa pessoa esteja angustiada. Que essa pessoa esteja, meu Deus, deprimida. Que essa pessoa esteja abatida. Que essa pessoa esteja, meu Pai, nessa situação que ela está vivendo. Então, liberta ela da inveja. Liberta ela desse mal. Liberta ela dessa praga. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa aqui o copo com água que essa pessoa deixou preparada. Grandes milagres na Bíblia. O Senhor fez usando a água. E o Senhor deu o exemplo que a água representa a purificação. Então, unge esse copo com água, Senhor. Para que quando ela beber. Para que quando ela jogar na casa dela. A inveja vá embora. A maldição vá embora. E essa pessoa, meu Deus, comece a viver uma nova fase em sua vida. Em nome de Jesus. E abençoa essa pessoa que vai fazer com o Senhor esse propósito, meu Pai. De ouvir essa oração sete dias. Então, abençoa em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Eu determino que essa pessoa está abençoada em nome de Jesus. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo. Diga, graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Você crê? Eu também creio que Deus já está abençoando a sua vida. Agora, o que que você deve fazer? Você já pode pegar água. Pode beber. Pode jogar na sua casa. O que que você vai fazer? Guarde essa oração aqui que você acabou de ouvir. Se você não é um inscrito. Se inscreve agora aqui no canal. Se inscreve agora. Clica no botão abaixo do vídeo. Inscrever-se. Essa oração você tem que guardar ela. Salvar, guardar, colocar nos favoritos. Você tem que guardar. Amanhã você ouve essa oração novamente. Tá bom? Amanhã você ouve. Procura ouvir sete dias essa oração. E todos os dias com o copo com água. Tá bom? O que que você faz também? Além de se inscrever no canal. Clicando no botão abaixo do vídeo. Inscrever-se. Açone o sininho que está aqui também embaixo. Açone esse sininho. Pra você ser avisado. Quando eu estiver com mais uma outra oração diferente no canal. E faz uma coisa agora. Por favor. Compartilhe essa oração no WhatsApp. Se você tem o WhatsApp. Ou qualquer outra mídia. Aí de... Para compartilhar orações, mensagens, essas coisas. Compartilhe com três ou com sete pessoas. Tá bom? Três representa Pai, Filho e Espírito Santo. Sete representa a perfeição. Então compartilhe. Manda pra três ou pra sete. Não manda pra uma, nem pra duas, nem pra quatro, nem pra cinco. Manda essa oração pra três ou pra sete pessoas. Essa oração. Tá bom? Que Deus abençoe você. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau